Fala Família Palmeirense, aqui é o Drilão do Pornal da Valorio Verde para mais um Tudo Sobre, é isso aí, informações e estatísticas e curiosidades de Palmeiras e Atlético Paranaense, torcedor, é isso aí, então bora lá, que o Drilão aqui agora do PVA, que tá aqui com vocês, vai tá passando tudo pra vocês sobre esse confronto da Sociedade Esportiva Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro de Futebol dois mil e vinte e três, é, só que é de passar tudo, 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 tudo pra você, porcão, eu vou pedir pra você que faz parte da torcida que se vibra a porcão, sim, como você faz toda a diferença, sabe como? Deixando o dedo no like aqui pro Drilão do PVA e se inscrevendo no portal da Valorio Verde, dá essa força aqui pro Drilão, pra gente chegar aos seis mil inscritos no canal, então vou deixar aqui, ó, porque eu sei que cês são os poucos crescidos, pra você deixar o like e se inscrever aqui no PVA, então bora lá agora, pra tudo sobre Palmeiras e Atlético Paranaense, Palmeiras e Furacão, o jogo é Palmeiras e Atlético Paranaense, Campeonato Brasileiro, trigésima segunda rodada, torcedor palmeirense, a data é hoje, porcão, é hoje que o Palmeiras vai lá ganhar o Atlético do Paranaense no furacão, no dia quatro de novembro de dois mil três, às vinte e uma horas e trinta minutos, o local é na Arena Barueri, infelizmente, olha o pai que tá tendo show, o Palmeiras vai ter que mandar o jogo na Arena Barueri, lá em Barueri, porcão. Berilão, ah, se eu não for para a Arena Barueri, porque o jogo é vinte e uma e trinta, né, o horário, ó, aqui, ó, eu giro pra vocês, puta que horário ruim, hein, vinte e uma e trinta no pleno sábado na Arena Barueri, aí quebra o peão. Berilão, se eu não conseguir ir lá para a Arena Barueri e ver o jogo no Palmeiras, onde eu vou poder acompanhar o maior campeão do Brasil, é, transmissão da Esporte TV e também do Premiere, porcão, beleza? Aí, agora, agora começa a preocupar, hein, torcida palmeirense, agora começa a preocupar, sabe por quê? Que a gente vai falar do meliente do apito, olha quem vai ser o meliente do apito de amanhã, de hoje, o Wilton Pereira Sampaio, conhece o cidadão aqui? É, é ele que vai ser o meliente de Palmeiras e Atlético Paranaense. Outra coisa agora, que eu vou trazer para vocês são os pendurados. Lembrando que temos na próxima semana um Flamengo e Palmeiras, é, um cheiroso carioca e Palmeiras. E os pendurados da Sociedade Esportiva Palmeiras, esses caras aqui, se tomar o terceiro cartão amarelo, não enfrentam o cheiroso carioca. É o Everton goleiro, o Mike, o Piqueires, o Fabinho, o Gabriel, menino que não joga mais essa temporada, o Rafael Veiga, é, Rafael Veiga, o Arthur, que hoje é banco, o Kevin, que é banco, a Abel Ferreira, o nosso comendador e também o Vitor Castanheira, auxiliar técnico. Então, ó, muito cuidado amanhã, viu? Hoje, torcedor palmeirense, muito cuidado com esse aqui, ó, o Wilton Pereira Sampaio. Porque os caras, esses caras aqui, ó, tem que tomar muito cuidado, porque depois é o cheiroso carioca, tá bom? Suspensos pra amanhã, são os zagueiros Moílo, Gustavo Gomes e o Rony Rústico, com o terceiro cartão amarelo, esses caras aí não vão a Barueri, na Arena Barueri, enfrentar o Atlético Paranaense. E agora a gente vai trazer aquele pouquinho de história pra você, né? Porque o pouquinho de história, é, Palmeiras e Atlético Paranaense já se enfrentaram cinquenta vezes pelo Brasileirão em toda a história, torcedor. Nos últimos onze jogos pelo principal competição do país, são sete vitórias palestrinas, é, três empates e uma vitória do rubro negro, hein? Pelo Brasileirão, Palmeiras ali, vem com muita vantagem contra o Furatão. E o retrospecto geral é esse aqui, ó, sessenta e oito jogos, trinta e três vitórias, vinte e dois empates e treze derrotas. Palmeiras balançou as redes do Furacão cem vezes, vizé, torcedor, e sofreu setenta e um gols, tá bom? O primeiro confronto, ah, o primeiro jogo na história foi lá, muito, mas muito lá atrás, no dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e trinta e oito. O Atlético do Paraná, é, naquela oportunidade, perdeu de um a três para o Parastro Itália, com gols deles, Barcelona, hein? Barcelona duas vezes e também do nosso querido Matias, foi no estádio Joaquim Américo Guimarães, atual Liga Arena, ou seja, a atual Arena da Baixada, pra quem é mais saudosista, né, torcedor palmeirense? O último confronto foi no dia dois de julho de dois mil e três, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro de Futebol, o empate de dois a dois lá na Arena da Baixada, né, que agora é a Liga Arena, Palmeiras ali fez gols do Hendrick e o Gabriel Menino, tá bom? E a última vitória palestrina contra o Furacão foi no dia vinte e cinco de outubro de dois mil e vinte e dois, é, torcedor, esse jogo aqui é o jogo que é pra entrar pra história, com certeza, tá? Palmeiras saiu perdendo do Atlético Paranaense, lembra desse jogo? Foi o jogo ali que pra mim já deu o título de em deca Campeonato Brasileiro pra Sociedade Esportiva Palmeiras e o Palmeiras acaba virando com gols dele Hendrick, o menino Hendrick marcou os seus primeiros gols ali no profissional do Palmeiras ali no jogo contra o Atlético do Paraná duas vezes e também do Gustavo Gomes. Então, esse jogo aqui em dois mil e vinte e dois foi aquela arrancada ali pro título, pro duodeca do Campeonato Brasileiro, duodeca não, em deca do Campeonato Brasileiro da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Porque é um... e a maior goleada, então, é a goleada, ó, pra você ver, o confronto acontece desde mil novecentos e trinta e oito, mas a maior goleada foi recente, ó, foi em dois mil e dezesseis, quando o Palmeiras foi campeão brasileiro depois de vinte e dois anos. O Palmeiras, naquela oportunidade, bateu o furacão por quatro a zero no Allianz Parque com gols dele. Ah, é Gabriel, Jesus, graças a Deus. Duas vezes. Esse aí a gente não pode não falar mais, né? Roger Guedes e também Thiago Martins, torcedor. E agora, pra fechar, e é o que todo mundo quer saber, Danilão, qual que é o provável Palmeiras pra enfrentar o furacão amanhã na merda baixada? O provável Palmeiras é esse aqui, porcão. O Everton, o gol, Marcos Rocha, Luan, Naves e Mikes, é Rafael, Richard de Rios e Rafael Venga, Pequenez, Breno Lopes e o Monstrinho da Tasmânia, Hendrik. Então, bora lá, porcão. Quero saber de vocês aí, placar de amanhã. É pra deixar aqui nos comentários quanto que o Palmeiras vai ganhar. E se o Palmeiras ganhar, empata com o Botafogo em número de pontos, mesmo com o Botafogo com o jogo a mais e a pressão vai ficar pros cariocas lá, porque eles tem jogo contra o Vasco na segunda clássico e eles vão jogar desfalcado, tá bom? Então, essas informações do Tudo Sobre Palmeiras e Atlético Paranaense aqui com o Danilão do Portal da Mano Verde. Se gostou, ficou até o final do vídeo, deixa esse like esperto como tá aqui embaixo. E se caiu de paraquedas, se inscreva aqui no PVA, o Portal da Voz Alviverde, a voz de todo o torcedor palmeirense. E como o Danilão sempre diz, no final dos seus vídeos e das suas lives, a porcão avante, mais muito avante, palestra, valeu!